Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme, trazendo mais um vídeo da nossa épica série Zelda Wind Waker Galera, estamos aqui com o nosso querido herói e hoje nós vamos tentar resgatar a nossa irmãzinha, galera Ai não, Link Eu não quero que tu pule não, eu quero que tu empurre Agarrar Agarra, mano, por favor Beleza Empurra pra ir Isso, moleque O que aconteceu com isso, galera? Ele criou um atalho pra gente aqui agora Caso a gente seja preso, a gente consegue subir pela parte de baixo que tá aqui Vai, vai, vai Criamos um hiper sub... Esse atalho aqui é um dos melhores que tem aqui pra gente nessa ilha do diabo, galera Vamos lá tentar salvar a April, tadinha, ela tá lá em cima, mano E eu acho que é por aqui o caminho Salvo eu Sim, mano, mas tem esses caras aí que são muito chatos Eu vou tentar ir direto pra aquela porta sem que ele me veja Não, eu tenho que colocar isso aqui primeiro na cabeça Você não tá vendo que tem outra portinha lá, ó? Agora eu não sei se é aquela portinha lá ou se é a porta grande Ih, caraca, esses ratinhos, eles me denunciam, galera Não, não denunciou, beleza Passou do meu lado e me deixou quieto Ha, 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 ha Nice, nice Bem jogado, Venom Bem jogado Caraca, eu fico muito aflito, galera Galera, deixa aquele like pra apoiar aqui a nossa série O primeiro episódio, galera Pegou... Olha, a gente tá chegando perto Pegou muito, muito like E eu queria que vocês não desse like só no primeiro episódio, galera Vamos continuar com isso aí Apoiando a série Quem não conhece o jogo e tá gostando, deixa o like E a galera que já conhece e tá sentindo a nostalgia Gigante, galera Dê também que o apoio de vocês que conhecem também Olha, galera Eu acho que é essa... Eu acho que é aqui, ó Que tá a irmãzinha do Link Será que é esse aqui? Peraí, galera Não vou poder me mexer agora Senão o cara vai me ver Olha que porco maldito, mano Deixa ele passar Deixa ele passar Caraca, ele tá farejando Vem mais, mano Vai mais, vai mais Não dá meia volta agora, não Deu meia volta, cara Que maldito Que porco Maldiçoado Beleza Agora vai pra direita, por favor Beleza Vamos devagarzinho Ai, galera Eu consegui Ai, galera Eu consegui Sobe aí, Link Dá hora que ele não entra na janela Maldito Dá nada Dá nada Vamos continuar aqui Esse aqui deve ser o caminho mesmo Ah, é mesmo, galera A gente tem que pegar a nossa espada A gente tem que pegar a nossa espada Ih, agora aqui eu quero ver Agora aqui que eu quero ver Ferrei Ai, caraca Pensei que eu tinha me ferrado Ah, mas eu vou descer ali, galera Eu vou descer ali Que eu vou empurrar Aquela pedra ali pra baixo Essa caixa, ó Que já fica outro atalho Pra gente chegar aqui Caso seja preciso Beleza Sensacional, mano Sensacional Deixa eu já botar tudo aqui no esquema Que você vai Cara A gente não sabe, né A gente pode dar um azazão Opa, pode encostar mesmo De a gente ser preso E ter que fazer tudo de novo Então, assim Caso a gente seja preso Sobe Caso a gente seja preso, cara A gente já vai ter os nossos atalhos Todos esquematizados E é só seguir correndo Que a gente não vai precisar passar Esses perrengues que a gente passou agora Se escondendo dentro da caixinha E daquele porcão gigante que tá ali É bem interessante, cara É bem interessante A gente poder fazer isso Deixa eu agora me encostar na parede aqui Tranquilão Pronto Olha a cara do Link, galera Olha a carinha dele Ele é mal Ele é mal Se eu tirar o dedo do botão Ele cai Não vou tirar Cara, é Meu Deus Eu tô com esse coraçãozinho Faltando um pedacinho Porque aqueles diabinhos Me deram Uma garfada Beleza Outra parte Bom Se a gente cair aqui A gente consegue voltar ainda Mas se cair agora Aqui na frente Já não dá Já vai ser Tudo perdido Ai meu Deus Vamos Vamos mais um golin Beleza 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 Galera Beleza Eita Eu tô escutando os caras Fazendo a ronda Isso aqui Olha minha espada Galera Quando eu entrar Vai surgir espinhos aqui Vai surgir espinhos Eu tenho que pegar minha espada Mais rápido que eu consiga Vai ver noninho Ai caraca Minha espada Haha Espadinha do herói Ficou todo feliz O cara tem um escudo Galera O cara tem um escudo Beleza Recuperamos a nossa espada Vamos tirar ela pra fora da banha Beleza E vamos Sinalizar o cara E vamos dar aquele golpe por trás Vai mano Vai não Ah Eu sei que tu era forte Mas tu nem é mano Vai morrer Beleza Lembra do cinturão Que o velho orca Falou com a gente Quem dropa o cinturão Galera É aquele cara Verdinho Aquele cara Verdinho Aquele Aquele porcão gigante É aqui que tá aí Pelo mano É aqui que tá aí Meu preso numa jaula Tenho certeza É aqui galera É aqui Olha o link todo com medo Do que pode acontecer Ali 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 Olha quantas meninas Cara E aquela riquinha ali Aquela riquinha ali É mitidinha O pai dela é milionário Mano Nós vamos numa ilha Que tem que interagir com o pai dela Mais pra frente Opa Chegou a águia Ih E agora E agora E agora link O que que tu faz Não Pegou a gente Cadê a pirata Pra nos ajudar Chegamos tão longe Pra perder Nossa irmã Não acredito Vai nos levar Aonde Ih Vai levar pro barco Onde tá o Ganon Vai levar pra onde Vai levar pro barco Onde tá o Ganondorf O Ganondorf Tá aqui galera Ele vai nos mostrar Pro Ganondorf Ele vai pensar Que a gente é apenas Um simples menino Não vai acreditar Na profecia Ó o Ganondorf aí Pela primeira vez O Ganondorf Aparece galera Demônio de Ganon E aí O que que vai falar Pro pássaro Joga ele fora Ai Ok Jogou fora mesmo Galera Jogou fora mesmo Caraca Fiquei tão perto De pegar Nossa irmã A Tetra vai nos salvar Né A pirata Ah Agora a gente vai conhecer Nosso melhor amigo Galera Vamos conhecer O nosso melhor amigo Se liguem É o cara Esse aqui É o personagem Principal É o personagem Galera Principal do jogo Venom Acorde Venom É o Caraca Mano Vamos O Link vai pensar Que tá Delirando Se liga No susto Que ele vai tomar Ó Tá de cima Do marquim Tranquilo Tão vestido Numa ilhazinha nova Quando de repente Aleluia E ele procurou Quem tá falando com ele Estou aqui Não tá vendo É um barco Galera O nosso barco Fala com a gente É o personagem Principal aqui Cara Tá surpreso É um barco lendário Não estranhe Maior que seja o mundo Em nenhum lugar Encontra lá Outro navio Que fale Ele é o único Sou o único Pode me chamar De máscara vermelha Tranquilo mano Tranquilo Não sou seu inimigo Venom Vi tudo Que aconteceu Nelha do diabo Quando foi resgatar Sua irmãzinha Sei o quanto Desejava salvá-la E reconheço Sua bravura Enfrentou Terríveis perigos Sem temê-los Mas é Um insensato Terá visto O indivíduo sombrio Que controlava Essa águia Enorme Eu vi Cara E eu conheço ele Seu nome É Ganondorf Falei Primeira vez Ganondorf Apareceu Tomou o poder Dos deuses E planejava Afundar o mundo Nas trevas Quando foi sepultado Por esse mesmo Poder divino O imperador do inferno Que as lendas falam Não é outro Senão Ganondorf Não sei porque Quebrou o selo Que os deuses Tinham imposto a ele Mas agora Que o vilão Ressuscitou O mundo está Novamente Sob ameaça Do seu poder Maligno É Diga Venom Ainda está decidido Resgatar sua irmã Claro mano É a coisa que eu mais quero Está disposto a tudo Com certeza Bem Se for assim Te guiarei E ajudarei No que deve fazer E até onde você deve ir Nenhum homem Seria capaz De vencer Ganondorf E muito menos Um menininho Como você Se houver Um poder Capaz de derrotá-lo Será aquele Com um longo caminho A percorrer Entendeu? Entendi cara Estou aqui escutando Suas sábias palavras Queria que partíssemos Imediatamente Mas não é possível Porque a gente não tem Uma vela galera Tenho de vergonha De dizer Mas este humilde O navio Não tem uma vela Sem vela Não se pode navegar Estamos em uma ilha Longínqua Ao leste Da ilha do diabo O povo daqui Comercializa Todo tipo de mercadorias Certamente Haverá uma vela Em algum lugar Desculpe Mas poderia conseguir Uma vela para mim? Com certeza mano Com certeza Se precisar de algo Além da vela É um bom momento Para isso Mas não há tempo A perder Quando tiver terminado Volte aqui Imediatamente Caraca Galera A gente precisa Dar vela Para o nosso navio Conseguir Sair do lugar Olha tantos porcos Ilha Taura Galera Esses menininhos São marrentos Esses menininhos São marrentinhos Para caramba E aquele do chapeuzinho Que apareceu O primeiro ali Ele é o líder Do menininho Está ali um pirata Querendo pegar Esperando ver Se aparece o navio Eu tenho que me recordar Como funciona isso E aí velhinho Por favor Bom garoto Escute um pobre diabo Eu te imploro isso Diga Pobre diabo Ai ai Os vilões dele Do diabo Reputaram minha querida filhinha Eu vi ela Era uma muito simplesinha Estava lá galera Não sei o que querem Mas só levaram As meninas pequenas Relaxa Que eu vou trazer A tua filha Junto com a minha irmã Cara Loucos Rapitando minha filha Não conseguirão nada Eu imploro moço Salve a minha filhinha É isso tudo Que eu mais quero Quero que dê uma boa lição Nos vilões Na ilha do diabo Relaxa Relaxa Bom Eu preciso encontrar Quem vende vela Esse cara aqui Ele vende bombas Galera É o único mercador De bombas Que existe na ilha Porém as bombas dele São caríssimas Vocês vão ver Muito cara Muito cara mesmo Porém Vai haver um jeito De deixá-la mais barata Relaxem E aí maninho Ele é arrogante Aqui se vende bombas Se olhar Beleza Olha só galera 10 mil rupias Uma bomba 10 bombas 20 mil Cada bomba Custa 10 mil rupias Cara Não há negócio com você Fora já Tu é arrogante Pra caramba Mas relaxa Que teu couro Já tá tratado Eu sei quem vai Vim te fazer uma visitinha Fiquem ligados Que ele vai receber Uma visita Muito em breve Galera Muito em breve Muito em breve Bom Beleza Rapidinho Ah não Não é agora Que eu tenho que ir Mas ali atrás Tem uma coisa Atrás da loja dele Tem uma coisa Tem uma coisa Que dá pra gente Fazer lá atrás Bom Eu não me recordo Se eu me recordo bem O cara que vende a vela Tá numa tenda Por aqui Essa aqui é a senhora feliz Ela coleciona Ela não tá muito feliz agora Ela coleciona os colares Da felicidade Galera Aqui É esse esquimó aqui Que vende a vela É esse esquimó aqui Que vende a vela E aí maninho Vamos Esta entrada É para o pessoal Por outro lado Por favor Caraca Ok Fala pra mim Venho de terras geladas Onde a tempestade Nunca irá Nunca para Cheguei na ilha taura Atravessando os mares malditos Num caminho Uma feroz tormenta Deixou meu navio estilhaçado Mas aquilo salvou Humilagrosamente Sem sofrer nenhum arranhão Por sua aparência Digo que é um viajante Não me compraria aquilo As pessoas desse povoado Não querem Ok Eu quero saber se tu tem Para estabelecer Ok Eu quero saber se tu tem Ok Deixo isso em 80 rupes O que me diz É para comprar Cara É a vela Será Será Eu adiantei no link Que era Mano Não tem mais nada Para vender Deixa eu ver O que ele tem Para vender Sniff Compre por favor Compre aquilo Só tenho isso Acredite É um aquilo De primeira qualidade Caraca É um aquilo Galera Aquilo Será que ele vende A nossa vela Vou comprar aquilo Caraca Obrigado Essas 80 rupes Poderei trocar O meu negócio Aqui tem o aquilo O que que é Por favor a vela Você obteve a vela Atribui YZUX E aperte A Para usá-la Aseguro que fez Uma boa compra Obrigado Eu estava com muito medo De comprar aquilo E não sei aquilo Que eu precisava Entenderam o trocadilho Né galera Caraca Nessa ilha Aqui tem muitas Galera Muitas coisas Para a gente fazer Muitas quests Interessantes Uma delas É com esses garotinhos Aqui ó E aí moleque Nesse povoado Nós que mandamos Nós somos as abelhas assassinas IUPI Hahahaha Suas abelhas assassinas Relaxa cara Relaxa Relaxa mano Deixa eu levar A minha vela Ali para o meu querido Eu fiquei com muito medo De comprar aquilo Galera Mas que era aquilo ruim Mas ainda bem Funcionou Era a nossa querida vela Bom Vamos encontrar Relaxa Eu não quero falar contigo Velinho enjoado Onde que está Onde que está escondido O nosso navio Cara Ele está escondido Aqui por trás Pô Vocês vão ver O que eu não queria mostrar Droga Droga Olha galera Vou mostrar Vou mostrar Mas vai estar fechado Ih caraca Está aberto Mas não é para entrar ali agora não Eu sou muito maldito Cadê meu barco Ah está aqui Está aqui meu barco Ele está escondido De tudo E de todos Vamos dar a vela Para ele Relaxa mano Essa cara de satisfação Aposto que conseguiu a vela Bem Ensina a areia a navegar Para subir a bordo Fique Aperte o ar Beleza Beleza Relaxa Relaxa mano Entendeu sim Outra coisa No mar há poucos pontos de referência A parte náutica será imprescindível A gente precisa de uma carta náutica galera Estará marcada nela o lugar onde devemos ir Quando se perder no mar Aperte o direcional e observe a parte náutica Bem Só para o vento a leste nos levará a leste Beleza Onde o vento soprar é onde nós vamos galera O que está esperando Fique do lado e aperte ar Certo Agora vamos colocar a vela aqui no z Galera Beleza Ó Já podemos navegar por aí Porém temos coisas para fazer Ainda nessa ilha Galera No entanto O nosso episódio vai ficar por aqui Eu espero muito que vocês tenham Se divertido e gostado Dessa nossa épica aventura Se puderem Deixem aquele Super like É imprescindível aqui no canal Galera Faz muito bem Eu agradeço Então galera Aquele super hiper Mega abraço Fiquem Bem Ha 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 A Que Transcrição e Legendas Pedro Negri